Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série De Kingdom Hearts 1.5 para o terceiro vídeo da nossa série Pelo visto nós vamos finalmente sair da ilha Até que enfim, vamos lá, então Vira pra cá, encontrar a nossa querida Kyrie Que pelo visto, caramba, deixa, mano, sério, não dá, não dá Não dá Por favor Ah Pelo visto, Riko também gosta da Kyrie, além do Sora, nosso menino Sora E bem, na verdade, não gosto disso Então, vamos ver como se desenrola aí esse triângulo amoroso Obrigado, Sora Encontrei algo hoje, é também, aqui, é seu Hypotion, mais um, obrigado Cansado? Que tal acabar por aqui? Bora Ok, amanhã é um grande dia, devemos descansar Ok Você sabe, Riko se muda O que você quer? O que você quer dizer? Bem... Hum... Você está bem? Sora, vamos lá O que você quer ir? Apenas os dois de nós Ah? Haha, só brincando O que você tem? Você é a pessoa que mudou, Kyrie Talvez Talvez Você sabe, eu estava um pouco medo na primeira vez Mas agora eu estou pronto Não importa onde eu vou ou o que eu vejo Eu sei que eu sempre posso voltar aqui Certo? Sim, claro Isso é bom Sora, não nunca muda Ah? Eu só não posso esperar Quando nós vamos avançar Isso vai ser ótimo Ok O Donald Desculpe por apressar as coisas sem dizer tchau Mas há um grande problema se aproximando Não tenho certeza porquê Mas as estrelas têm brilhado Apagado uma por uma Isso significa que um desastre não pode estar longe Eu odeio sair sem dizer nada E checar sobre alguma coisa Não sei, não deu pra ler Alguma... Alguém com a chave A chave para a nossa sobrevivência Então eu preciso que você e Goof encontrem ele E fiquem com ele, entendido? Nós precisamos da chave Ou estamos acabados Vá para Traverse Town Encontre Leon Ele irá nos apontar para a direção Eles apontar você para a direção correta PS Você desculparia para Minnie por mim? Obrigado, Miguel Obrigado Obrigado Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que isso pode significar? Isso significa que nós precisamos confiar no reino Of course I sure hope he's alright Go on, us Don't worry We'll find the king And Justine Thank you Both of you Daisy Can you take care of them? Of course You be careful now Both of you Oh, and to chronicle your travels He will accompany you O grilo Over here I remember dele Cricket's the name Jiminy Cricket at your service We hope for your safe return Please, help the king You're talking too Ha 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 Of course, Jiminy Your world disappeared too It was terrible We were scattered And as far as I can see I'm the only one who made it to this castle Don't see Oh, right I gotcha You mean while we're in other worlds We can't let on where we're from Huh? We gotta protect the world border Border Right World border Oh, I guess we'll need new duds When we get there Huh? É Tic Tac É Tic Tac o nome deles Em português Eu acho que é, não é? Hello up there Gotta get your lunch, troo I'm gonna grab you ready Um... And you're not going to grab you Your duty A roac op quién ... ... ... ... ní Mano Eu não posso esperar Quando nós vamos avançar Vai ser ótimo Uma barriga? Oh não! A barriga! Sora! O café está pronto! Vamos lá! Sora? A barriga O que é isso? A barriga de Riku E a Kairi! Ah! O que é isso? A barriga de Riku Sula-Valva A barriga de Riku A barriga E a Kairi. E a Kairi. Não há de volta. Mas essa é a nossa única chance. Não podemos deixar o medo nos impedir. Não me preocupo da escuridão. Riku. Tchau, tchau. Só uma? Só duas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí Isso aqui é dinheiro, tá? É importante pegar E aí E aí Deixa eu E pegando aqui Antes que... É! Que isso aconteça Legal Não Como chegou ali Ok Postcard Beleza E aí 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 Dois! Deixa eu passar aqui! Uh! Não lembro de onde eu tenho que prosseguir. Distrito... Terceiro... Bem, deixa eu explorar o resto desse distrito, pelo menos nesse vídeo. Daí eu vou pro terceiro. Uh... Caramba, velho. Caramba, velho. Ah... 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 Vem... Venha! Vem! Ah... Ah... Vá! 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 Ah, saco. Boa. Tem algo aqui? Não. Então, beleza. Então, bora pro hotel. Uh! Não parece que ele está aqui. Continue olhando. Ok. Aqui? Não. Current closed off. Fechado, fechado. Aqui não tem nada. Uh! É um... sei lá o que. Mountain Dusk. Beleza. Ahn... Oh, de novo? Ué. Outro bugou? Ah! Peguei no globo. Uh, caramba. Isso não é bom. Pegando aqui. Boa. Uh! Uh! Explode tua. Peguei. Lucid Shard. Não tenho ideia do que seja, mas valeu. Ahn... tá. Aqui vai aparecer mais aqueles bichos de novo, né? Ok. Uh! 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 Ha! Vamos lá! Uh! Uh! um dos rato. Um dos rato? Ahn... Ok. Um dos rato, um Milan, um tamanho de novo. Um dos rato não played por do rato pra mim e estar recebendo as datas da ação essa time no youtube lembrando que na descrição do vídeo temos o twitter e o discord do canal então dá uma colada lá mas é isso então galera, valeu, falou fui